Vá lá Gente, começando mais um novo vídeo de Castlevania Círculo da Lua, apresentado por mim Eliscon, sejam muito bem-vindos Espero que vocês deixem o like e clique no botão de inscrição para mais detonado Vá lá Não dá pra subir Eu não sei Não dá pra subir Aqui já é uma porta Não dá pra empurrar e sacar esse cachorro Um cartão aqui Mercúrio Aqui não dá pra subir Só que tem duas aberturas aqui na mapa What the hell? É um cara O que? O que? O que? O que? O que? Tchou Vai Vai O que é isso? Aplicou uma percebição em Windows. Ataxão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pra cá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá por aqui! Vamos lá! Não destrói! Está bugado! Vamos lá! 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 Horizon! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa de towel! Vamos lá! Vá! Vá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vai pegar umas alturas e demora aos chikote. Está bugado isso aqui. Olha só. Ele não acerto. O que é isso? Não é? É só um pássaro. Não morrem. E tem mais que ser. Vamos, mano. Acabo da salvar, ó, deixa eu dar uma coisa legal. Salvar aqui. Que bom. A gente o Marx pressou. Ok. Ah! Ah! Vamos explorar a sala de baixo aqui. Aqui não tem caminho. Só vai de novo. Vamos lá. Bom gente, recomeço a dar uma treinada Viu brother, dar uma treinada Gente, continuando Bom gente, eu queria dizer que eu dei uma pausa E dei uma upada Vamos ver como é que está o meu jogo agora Upada 45 minutos de jogo, não sei se está mostrando o tempo Por causa da minha câmera 5.7% de jogo completado Cartões aqui Eu tenho Mercúrio e Salamanda Eu dei uma upada Estou com 45 minutos de jogo Estou no nível 9 Porque eu fiquei upando, mas para encher o nível E só para dizer que eu dei uma upada Entre o segundo passado E esse segundo Só para dizer mesmo Vamos abrir o mapa aqui Vamos abrir o mapa aqui Vocês estão vendo a arena Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos para cá Vamos pegar isso aqui Vamos dar um olhar Um ado� Benito Vamos lá Vamos lá Que meu Dragon Vamos lá... Vamos lá por aqui... 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 Ah, brincadeira aqui, cara. Ah, pessoal. Ah, pessoal. Tivei puto lá. Agora não posso voltar. O que é que vai? Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Agora eu não vou cair aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que chefe fome, vamos lá. Chefe fome. Peguei ele, cachamba, troféu Peguei ele, cachamba Peguei ele, cachamba Foi fácil, né, brother Foi fácil Vamos ver aquele galera aqui Por ver esse troféu aí 52.3% Conseguiram esse troféu, brother Galerão, né, um galerão Vocês viram o patino aqui, ó O Senhor das Trevas vai retornar Eu acho que tá se referindo Na caixa elevada Nintendo DS Collection Que não lançou até o dia de hoje Hoje é dia 10 de agosto de 2022 Mas acho que eles vão lançar, né DS, claro Lançaram os primeiros, né Aniversário Collection Lançaram o da Advance Lançaram o Sinfonia of the Night Agora tá faltando DS pra completar, né O que foi isso aqui? Ah, sim Não sei Olha o que que tem aqui Olha só Olha só Tá bom, pao É Vai ter a resposta O que tem aqui Eu preciso entender essa coisa Ó 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 Bom, o que que eu vou fazer agora? Vou descer. Esbora essa área aqui. Vou ajudar a rapadecer. Level A. Ah, aquela parte dela é melhor. Ah, aquela parte dela é melhor. Ah, vai dar uma parte de baixo. Ah, vamos lá! Ah, vai dar uma parte de baixo. Ah, vai dar uma parte de baixo. Chega abrindo o estarro aí. É... Pra cá, aqui não tem nada, não é, mano? Nada que eu possa fazer. Ai, como eu vou matar esse cara aí? Vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá, e você vai lá. Você só seca, ó. Então, o que acontece? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, um bocado de pernas e a gente vai ficar ali. Não, não. Não, não. Não, não. Entra aqui. Tá bom. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem as costas do gênero você que saber isso ai Não tem nada Não, não é? Eu deixo pegar a classagem, não é? Ah, não dá pra passar o meiozinha Vamos lá Salve o vídeo aqui Salve o vídeo aqui, gente Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus, que é o mais importante Para a nossa vida eterna E até o próximo vídeo Tchau